Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês compras do mês de dezembro Mas antes gente, se inscreva aí embaixo nesse botão vermelho, se você ainda não for inscrito, deixa o like que me ajuda muito E ativa o sininho pra ser notificado toda vez que eu postar vídeo novo Então, bora lá mostrar a compra do mês de dezembro pra vocês Ó gente, a compra tá toda aqui ó, tá vendo? Aí eu vou mostrar pra vocês por etapas, eu vou começar por aqui ó Aqui eu comprei batata, que eu não sei a quantidade, ó, porque não deixaram o papelzinho aqui, ó Aí eu comprei batata, comprei duas cartelas de iogurte desse aqui, ó Iocentes, tá vendo? De morango Aí comprei aqui alho, que tava na promoção, aí eu comprei esse tantão de alho aqui pra mim fazer alho já batido, né? Pronto Aí eu comprei cebola Comprei uma manga dessa aqui, ó Tava barato também, tava R$2,50 o quilo Aí comprei aqui um vinagre de álcool colorido Pra me usar na limpeza Comprei um fubá mimoso, desse aqui da Anchieta Comprei aqui dois cremes de leite, desse aqui Glória Que tava na promoção, né gente? E quem não adora uma promoção? Aí eu comprei canchiquinha Comprei farinha Dona Benta Comprei essa aqui do pacote azul, nunca usei Vamos ver se é boa, né? Comprei milho de pipoca da Pereira Comprei um café general Comprei aqui três pacotes de feijão, ó Desse aqui, Anchieta São todos da Anchieta Comprei aqui quatro pacotinhos Calma aí, gente, que caiu aqui no chão tudo, ó Comprei quatro caixinhas Desse aqui de sazão caldo de carne Comprei aqui um pacotão de biscoito Desse aqui de polvilho, Heleninha Comprei aqui três macarrão, gente, ó Comprei dois parafuso E comprei um desse aqui, ó E dessa vez eu trouxe dessa marca aqui, gente É um pouquinho mais cara, mas acredito que é melhor Do que aquele que eu tenho que costumo de comprar Aí comprei lemon pepper Vi muita gente temperando as coisas com isso aqui Então eu resolvi trazer para mim Ver se é bom Comprei aqui três óleos Aí eu trouxe desse aqui, Vita Livre Comprei três molhos de... Acho que é molho mesmo, né? De tomate, é molho de tomate Aí eu trouxe esse da Pomarola Trouxe essa da Bonaré E trouxe essa da Val Ó, então aqui em cima foram essas, né? Agora eu vou passar aqui para baixo Aqui embaixo eu comprei dois pacotão de arroz De cinco quilos da Fino Gosto Que eu gosto desse arroz, gente Aqui na parte da limpeza Eu trouxe esse sabão aqui Que estava na promoção Acho que por dezesseis, ó E vem muito sabão em pó, gente, ó Dois quilos de sabão em pó Aí eu trouxe esse da Tix IP Para mim não lavar panos de chão Tapetes, as coisas assim Aí eu trouxe esse aqui da Homo Que é o meu preferido, né? Que é o Homo, da Caixa Branca Aí trouxe um IP Água sanitária IP Trouxe da WI Porque muito bom nessa máquina nova Que eu comprei, gente Gasta muito pouquinho Um vidrinho desse aqui dá para o mês todo E eu tenho um do mês passado ainda Aí trouxe o shampoo Seda Esse liso perfeito aqui Trouxe também esse aqui, ó Seda de gengibre Eu trouxe para testar Esse aqui eu nunca usei, não Trouxe aqui que estava na promoção Casa Perfume Esse duvido grandão, ó Aí aqui eu trouxe Vanish Desse de pacotinho, ó Eu trouxe dois Porque só tinha dois dessa vez De pendurado lá Custa R$2,29 cada pacotinho, gente Trouxe uma escova de dente Uma pasta de dente dessa Colgate Aqui, 180 gramas Trouxe três sabonetes Porque já tenho aqui em casa Do mês passado Comprei esse pacote de buchas aqui, ó Gente, que é dessa super grossona Só que dessa verde Eu não gosto muito Mas geralmente o que eu encontro mais É dessa verde aqui Que é mais grossa, ó Essa... Aí vem quatro buchas Essa aqui parece que é muito bom, gente Dessa marca aqui Aí trouxe aqui Um fardo de papel higiênico Desse aqui, ó Carinho e prêmio Folhas duplas Aí o rolo com 30 metros Aí trouxe aqui Três pacotinhos de lixo, ó Desse de... Quinze litros com vinte unidades Aí eu trouxe três aqui Aqui eu trouxe três limpol Desse aqui, gente Ele é cheirosinho, ó De limão É... Trouxe essa esponja magia aqui, ó Que ele limpa a giz de cera É... Tipo rabisco na parede Você vai lá e passa ela Diz que limpa Aí eu trouxe pra mim testar Comprei esse porta sabão em pó aqui, ó Que eu acho que é muito bom, né, gente? Pra colocar o sabão em pó ali, ó Pra não despejar fora da gavetinha Na máquina, ó Aí tem esse compartimento aqui Você abre e fecha, ó Não sei quanto foi, gente Mas eu trouxe A Manoel pegou isso aqui, gente, ó Danoninho Né, Mano? Toma seu danoninho Aí ela pegou também doritos, né, Mano? Só que ela já comeu Agora aqui na parte da carne, gente Eu trouxe Dessa marca aqui Água limpa pescador Que é peixe congelado Filé de tilaipa Sem pele É muito bom isso aqui, gente Acho que é vinte e dois Vinte e três reais Aí aqui eu trouxe duas lasanhas, ó É uma De calabresa Da Perdigão Um da Aurola A Bolognesa Aqui eu trouxe Carne de boi Pra cozinhar, ó Tá vendo? A sem bovina Aí Pera aí, gente Aí aqui eu trouxe moída, ó Eu trouxe a sem bovino Também moída Aí eu vou chegando pra cá, gente Que eu coloquei um em cima da outra Aí eu trouxe esse filezinho de frango aqui Empanado Sassan Aí eu trouxe dois pacotes dele, gente, ó Um Dois Esse aqui, gente, é tipo um peito de frango, ó Já empanado Olha o tamanho Aí esse pacotinho, cada um custou trinta reais, gente Ele é um empanado que ele vem com o peito de frango já aqui dentro Mas aí eu vi que não compensa muito Porque vem seis pedaços, quer dizer Custou cinco reais cada pedaço desse aqui Não compensou muito Mas é muito gostoso E tem muito tempo que eu comi Aí eu resolvi trazer novamente, ó É isso aqui, ó Aí aqui eu trouxe Vinte e nove reais e oitenta e dois De pernil suíno Moída Aqui eu trouxe um Eu acho que é frango ou passarinho Aí já tá temperado Aqui eu trouxe coxa Acho que coxa e sobrecoxa Tá vendo? Aqui atrás eu trouxe esse negócio aqui, ó Expira com recheio de carne Ó Esses negocinhos aqui, ó Aqui atrás eu trouxe Dois Duas caixinhas dessas de bacon Com fatias, defumado Não, gente Isso aqui é maravilhoso, tá? É E trouxe esse bacon aqui também É que eu tenho costume de comprar Que ele é todo picadinho, pequeno Aí eu trouxe dois dele Ó Só que esse aqui, gente É muito melhor Acho que esse aqui custa catorze E esse aqui, ó Acho que é negócio de sete reais Trouxe aqui uma cartela de ovo Eu trouxe mais pequena dessa vez Porque aqui em casa Ninguém gosta muito de ovo Aí eu trouxe aqui É vinte reais de linguiça calabresa, né? Ó Aí eu peguei dessa fina dessa vez Aí eu trouxe aqui Essa linguiça aqui também Que é Linguiça suína Eu trouxe vinte e um reais E trouxe dois Negócios desse aqui, ó De Gente, isso aqui é sambiquira Pelo amor de Deus Achei que era peito de frango Ai, eu acho que eu vou devolver Poxa vida, gente Eu achei que isso era Peito de frango Agora eu tô lendo aqui É sambiquira Sambiquira Eu não quero, não Não come isso, não Mas é isso, né, gente? Ó, gente E essa aqui foi a lista Tá dada aqui direitinho Tá vendo? Essa foi a lista E esse aqui Foi o valor da compra Tá vendo? Gente, o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Beijo, tchau! 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 Tchau!